Acabou a espera, saiu o edital da Polícia Militar de Pernambuco, Banca OCP e várias novidades na redação, tá bom? Então aqui vai sair uma leva de três vídeos bem legais pra vocês, além de outros vídeos que vão sair no canal e também dentro do curso, tá? Primeiro a gente vai analisar o edital e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que vai aparecer nessa redação, como ela precisa ser feita. O segundo vídeo é um vídeo só sobre estrutura da Banca OCP, voltado para o edital da Polícia Militar de Pernambuco, certo? E o último, tá? É o modelo pronto de como funcionaria essas 20 linhas, um possível tema aí pra banca, tá? Além disso, eu quero falar pra vocês que aqui embaixo tem dois links muito importantes. Primeiro link é o link do nosso grupo do WhatsApp, em que a gente vai colocar dicas pra OCP direto, a gente vai fazer um acompanhamento com vocês. Vai ter live aqui no canal semanal, então já fica ligadinho aí, porque a gente vai ter live semanal e a gente vai avisar lá no canal, lá no grupo, vai mandar os links, tá? E tem também aqui o link do curso Redação ao OCP. Esse link do curso Redação ao OCP traz pra vocês toda a base pra você escrever um texto dissertativo, argumentativo, né? Trabalha aí as especificações da OCP e também inclui 10 correções com base no edital, tá? Então é o perfeito aí pra você ficar bem preparado. Combinado? Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso, do Redação de Sucesso. E hoje, então, eu tô aqui pra analisar com vocês o edital da Polícia Militar de Pernambuco, um edital que muita gente tava esperando. Vocês pediram muito, vocês chamaram no Instagram, meus alunos que já são alunos aqui do curso Redação de Sucesso, alunos que queriam ser meus, né? Alunos não, mas era audiência e queriam ser alunos. Então, muita gente pedindo isso. E eu vou agora ficar aqui no cantinho da tela, vou espelhar minha tela pra vocês, porque eu quero ir marcando o edital e mostrando pra vocês que não tem muito segredo, mas é muito importante você ficar bem de acordo com o que a OCP quer de você, tá? A gente tem lá, lá no item 12, tá? Deixa eu tirar aqui. Item 12 do nosso edital, tá? Então, o item 12, que é um item muito importante, ele vai tratar sobre a redação, né? Nesse item, ele vai trazer alguns alertas pra gente. Ele vai dizer que todos os cargos fazem a redação. Então, ele vai dizer que a redação será corrigida, né? Do candidato que obtiver uma pontuação aí, estabelecida no sub-item 9.4 e que estiver classificado na prova, tá? Então, tem que fazer uma classificação mínima pra ter a sua redação corrigida. Vai dizer que todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentre limite disposto lá na tabela, terão sua prova de redação corrigida, né? Então, são especificações, primeiramente, só pra correção da redação, porque é sua redação corrigida. Depois, ele vai trazer pra gente os cargos de soldado, os cargos de tenente, né? Que todos os candidatos que forem aprovados na prova objetiva, e aqui ele diz que 720 terão a sua redação corrigida. E aí é que ele entra no bem bom, aí é que ele entra no que que eles vão querer, o que que eles cobram da gente, né? O que que esse... tem gente que chama de inimigo, né? Tem gente que diz que a banca é um inimigo, tá? Então, o que que eles trazem pra gente, tá? Que a prova de redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de texto. Pode colocar texto de apoio, pode não colocar, pode colocar pergunta, pode não colocar, pode colocar uma charge e pedir que você interprete. A OCP não tem um direcionamento específico do que vai colocar na prova, tá? O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia dissertação. O seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. Olha aqui, opinião, valor, crença, isso aqui significa que é um texto argumentativo. Precisa trazer argumento. Já vou falar isso daqui a pouco, mais à frente, tá? Bom, coisas muito importantes também, tá? Diz assim, importantes, mas também não é tanto assim. É caráter eliminatório e classificatório, cargo de soldado, a máxima de 40 pontos, o candidato deverá pelo menos obter aí 12 pontos ou mais. Para o cargo de segundo tenente, pelo menos 9 pontos ou mais. E traz uma tabela de avaliação. Aqui a mágica, olha só que delícia. Aqui a gente vê que a gente tem ou 40 pontos ou 30 pontos. Subdividido proporcionalmente nos seguintes itens, que são itens bem, bem sensíveis, tá? Atendimento e desenvolvimento ao tema, informatividade e argumentação. Olha aqui a palavra bonita para vocês, porque tem gente que diz assim, ó. Ah, eu acho que a redação não é argumentativa. É argumentativa e vale um quarto. A argumentação vale um quarto. Proporcionalmente, 25% da nota, tá? 25% da nota é o seu poder de argumentação. Depois diz assim, ó. Coesão intra e entre parágrafos, referencial e sequencial, diversificada e recorrente, coerência, progressão, articulação, não contradição. Você manter a estrutura daquilo que você fala primeiro, a ideia das expostas, né? Você não vai dizer assim que a segunda constituição, todos os cidadãos têm direito à moradia. Nesse sentido, o Brasil aplica essa lei na prática. Não faz sentido, é mentira, né? Então, você tem que saber a projeção das ideias. Atendimento à estrutura textual proposta, organização do texto, dissertativo, argumentativo. Olha como apareceu aqui, ó. Dissertativo, argumentativo, dos parágrafos. Modalidade gramatical, pontuação, grafia, inclusive legibilidade, concordância, regência e colocação pronominal. Então, a gente tem quatro pontos. Atendeu ao tema e desenvolveu é o 1. Progressão do texto é o 2. Estrutura dentro dos limites estruturais de um texto, dissertativo e argumentativo é o 3. E escrever o português corretamente é o 4. Cada um vale proporcionalmente. Aqui, 10 pontos. No caso aqui, 8, 8, 7 e 7. Proporcionalmente, 25% pra cada um, tá? Não fez como algumas outras bancas. FCC, FGV. Que deu um pouquinho mais de ponto pra argumentação. Um pouquinho menos, né? Ou um pouquinho mais pra estrutura. Um pouquinho mais pro tema. Aqui, trouxe proporcionalmente o mesmo tanto, tá? Quem é meu aluno por áudio, né? Quando eu corrijo as redações por áudio, a gente tem essa opção também. Aluno que precisa de um acompanhamento mais profundo. Tem a redação por áudio. Sabe o quanto eu falo da progressão do texto. O quanto eu falo da estrutura. E o quanto eu falo até da legibilidade, né? Da legibilidade, quando eu digo assim. Olhei essa redação antes de tudo e ela é legível. Ela estruturalmente é bonita, tá? Eu falo muito isso pra vocês, né? E aí, a gente tem aqui coisas que são importantes, tá? Outro passo importante do edital, além dos itens. Mínimo de 15 linhas e máximo de 20 linhas. Para elaborar a versão definitiva da redação, tá? Então, isso aqui é muito importante. Eu, quando fiz um primeiro vídeo já falando que a gente tinha um pré-edital aí. Uma ideia de que seria a OCP. A gente não tinha esse direcionamento que seria de 15 a 20, tá? Então, agora a gente já tem. Isso é muito importante. Eles trazem a questão da rigidez, né? Nos limites das linhas, tá? Então, isso é bem importante. Que você olhe, né? Que você permaneça nisso. Cabe recurso. Então, depois, pra quem precisar de recurso, a gente faz recurso também, tá? Sempre dá pra ganhar um pontinho a mais com recurso? Sempre. Milésimos ali, mas dá pra ganhar uma coisinha com recurso? Sempre dá. Só que você ir lá, se propor, mandar um recurso, já tem como, tá? Então, são coisas muito importantes que a gente tem. É o item 12 todo, né? E é bem... Tá bem simples. Tá bem fácil o acesso aqui, tá? O que eu quero que vocês pensem também, né? O que a OCP tá esperando da gente? O que a OCP tá esperando da gente aqui, tá? Aqui. O que a OCP vem esperando da gente, né? Ela vai querer uma estrutura de três parágrafos, tá? Ela vai querer uma estrutura que traz uma argumentação forte, um único argumento, tá? Então, ela vai querer isso aqui, ó. Introdução, desenvolvimento e uma conclusão, né? Na faixa de umas sete linhas, pode variar, sete linhas, sete linhas. Três vezes sete, vinte e um. Aqui, talvez, aumente, diminua um pouquinho, aumente um pouquinho. Mas de cinco a sete linhas em cada parágrafo, tá? Uma progressão de cinco, sete linhas vai ser bom, né? Essa progressão aqui vai querer repertório, sim, tá? Vai querer em todos, né? Pelo menos na introdução e no desenvolvimento vai querer repertório. Vai querer, sim, uma proposta de intervenção pra solucionar o tema. Tem o caráter da OCP aí buscar trazer pra gente um direcionamento afim, com afinidade, próximo aí do cargo a ser exercido. Então, a gente tem um concurso da PM, a gente pode ter alguma coisa que envolva segurança, tá? Problemas com a polícia, problemas do cotidiano, problemas de segurança, de armamento, de violência contra as minorias, de violência policial. Enfim, a gente vai mostrar várias possibilidades aqui que a gente tem de temática, tá? Mas, resumindo, a gente vai trabalhar aí em três parágrafos e é por isso que na próxima aula que vai entrar aqui no canal pra vocês é a aula que eu vou mostrar pra vocês a estrutura, a OCP, de um texto de vinte linhas, tá? Então, se apega nisso porque vai dar muito bom e depois eu vou mostrar pra vocês um modelo de vinte linhas pra você ter uma noção. E aí, o material do curso, né, tem vários modelos prontos de vinte linhas pensando nos temas da AOCP e pra isso dar muito bom pra você. Beleza? Combinado? Então, eu te encontro na nossa próxima aula, sempre juntinhos aqui com vocês, ó. Um beijo, essa é só análise digital. Espero que a mágica ainda, a mágica é bom, né? A mágica ainda vai acontecer pra você e vai dar tudo certo, tá? Tchau, tchau!